Tarde rapaziada, aí ó, quatro irmãos Quem dormiu tá aqui, nossa, mas eu dormi, moço Tá doido, não faz ideia do tanto que eu dormi Parei que ontem era uma meia-noite, acho que era Falei que ontem era uma meia-noite, acho que era E aí Não tava com muito sono, mas aí daqui pra lá só vai ter a serra, né Ainda foi o cara embocar na serra, daí já era E aí o cara vai parar pra dormir onde? Daí Parei aqui pra tomar um cafezinho, pegar um chocolate, uma coisa Eu até peguei um Red Bull com o rosto E não tomei Daí agora tá aí quente, tem que levar pra gelar em casa Daí Daí parei e fiquei aqui dormindo Me acordei Me acordei hoje, era uma e meia da tarde, velho Uma e meia da tarde Eu dormi Doze Treze horas Direto Cê tá doido É bom que eu descansei bem, né Também, se não descansar Treze horas dormindo assim Cê é louco Nunca dormi Não, nunca dormi Eu dormi bem mais que isso O barulho chato Daí o pai queria que eu fosse carregar um caminhão lá, o 28 azul Do Douglas Do Douglas Que daí o Douglas tava descarregando outra Daí não ia dar tempo dele carregar E ele me ligou ontem e perguntou se eu não ia direto pra carregar Eu falei, não, eu vou Tô descansado, coisarado Eu dormia a noite toda Porque eu tinha dormido a noite toda no pedágio Daí eu falei que ia Daí eu cheguei aqui Botei o celular despertar Cinco horas da manhã Daí cinco Daqui pra lá dá umas três horinhas E chega umas oito Nove horas lá Oito horas Pra ser tarde Só que daí Eu não acordei E ele tá pra trás aí Daqui a pouco ele me alcança Ele e o Dariel, acho Pararam pra dormir também Ai, ai, ai Daí A sorte que o tio Carlinho tava lá Daí o tio Carlinho foi carregar Ai, o Emilio me ligou umas cinquenta vezes, acho E daí ela sabia que eu ia ter que carregar o caminhão O pai não me ligou nenhum, né Mas ele vai Ele vai dar um xingãozinho Porra, cara Isso é foda, né Você trata o bagulho e não vai Ai, quem dormiu tá aqui, moço Mas é bom dormir Nossa, tá chuvinha ainda, ó, cara Tá chuvinha do Janho Não tem como não dormir, né Tempinho gostosinho pra dormir Cê é louco Mas já bateu um abafamento Porque daí Agora é uma Agora é duas e Duas e vinte Agora a família não pega Até chegar em casa vai ser mais cinco horas da tarde Ai, fodeu, né Já perdi a tarde toda Aí não dá nada Chegar lá Não tem ninguém em casa também Uh, agora não vai pegar essa minha Esse arranjo aqui tem que trocar Porque olha Já já que ele vai pra pita Já foi, né Ai, meu Deus Pega o caminhãozinho Vou abrir essa cortina Fechado casa Tchau, obrigado Não é pra todos Sai daí, doido Vai se molhar O dia tá chuvoso O clima tá tenso Parem os tentados saí Eu também quero Mais uma sem Minha minha chance a zero Será Au Demarei Subi a cena do azeite já Vem de boinha Tante pra levar No turno Muita chuva Muita, muita Muita, velho Já passei por dois carros capotados ali Um na frente do outro Não sei se os dois se bateram Mas acho que não Não deu de ver Se não me engano Era o Corcinha E uma L200 Mas isso, bicho Vai Vem aqui chuva Feriado O povo Todo mundo saindo Pra ir pra praia Pra ir pra sei lá Tomara que chuva Também bastante Final de semana Feriado Vem se Esprende pra aí Pra nem ficar em casa Vou aprender lá devagar Me já olhe Por favor Os caras não vão Cuidado Eles acham que ia dar Dia de chuva Pega o radar no asfalto seco Uma que eles não podem ver Uma placa de radar Que já junta os pesando freio Nunca vi juntar os pesando freio No asfalto moeado No carro leve ainda Olha, tu é louco Meu radar é 60 por hora Eles querem passar 30 por hora No radar Pra que passar 30? Passa 50 então 60 Olha, tu é louco Daí onde dá as cagadas Que daí vai E tá Vem ocorrendo tudo A 80, 90 por hora Digamos assim Assim pouco Daí vem um radar A 60 por hora Que é passar 30 Daí junto Pelo freio Daí escorrega Derrapa Capota Se mata O limpo de ordem Não sabe Passar de 60 A 50 Passa 50 por hora Passa 60 por hora No rumo Que certo não Eu que tô com o velocimento Que não tá funcionando Eu passo a 60 Só mano Olha, cara Daí eles não Não tem noção Acho que o perigo De pegar e jogar As pés no freio No asfalto Não olhado Valeu Não diga nada Tomara que não Pegue mais acidente Porque lá Eu passei Estive recém capotado Olha Porque não tava Nem trancada A pista Com certeza Ia trancar tudo Sei lá Pra descapotar Os carros E coisa nada Tomara que não Pegue mais tranqueira Pra chegar em casa De uma vez Esse dia eu botei Uma caixinha de perguntas Ali no Instagram Até perguntaram lá Como que eu Envolvi com o caminhão Com o carro Caminhão Eu gostei Sempre deu De Da época de escola Sem ver A febre por caminhão Vem de tempo Já E quando eu escutava A aula de artes Desenharia Era só caminhão Os cadernos Eram só desenhos De caminhão E coisa nada Eu sempre Tinha vontade De ser caminhão Dele Coisa nada Só olhava Coisa de caminhão E pensava Que em youtube Coisa nada Então o cara Sempre tem Esse carinho Daí comecei a trabalhar Lá no Marquinhos Fazendo carga E se envolvendo Com o caminhão Daí comecei a viajar Com o Leipo Vinha quase tudo Final de semana Viajar com o Leipo Ele me ensinou Bastante coisa Bastante método Me ensinou Praticamente tudo Daí viajei Entre dois meses Com o legão Com a carga Ele tava sem carteira Daí eu viajei Com ele E ali Coitinha dava Mais limpo ainda Que é Com o caminhão Daí depois Saí da Saí do Mardinho E aí peguei No Bento No Bento Alimentos Lá Trabalhei um ano No Bento Só fazia Sertão Carguinho 28 Bordão Nossa Era o caminhão Todo originalzinho Traseira baixa Prente alta Mas olha Era Foi a melhor Como é que eu vou dizer A melhor experiência Da minha vida De viajar sozinho Aí cansei a mão Aí, aí, aí E hoje nós temos aí Curitiba Trabalhando Correndo atrás Trabalhei um ano No Bento Aí peguei E saí Pra trabalhar Em outro caminhão Também Que não deu certo Daí eu voltei Com o Mardinho E manda a carta Daí trabalhei No Mardinho Depois lá Daí depois Deu o acidente Foi durado Daí fiquei mais Um mês parado Daí depois Trabalhei Onde Onde E aí Foi Tentei parar De viajar Tinha um ano parado Mas Quando o cara Começa a viajar O cara Isso aqui é um Bicinho O cara O cara Não consegue Ficar longe E o cara Tem que se botar Se o cara gosta O cara quer O cara tem que se botar Primeira oportunidade De aparecer O cara tem que abraçar Porque o primeiro caminhão O cara vai pegar O cara não vai pegar No caminhão Que conta Com rádio alumínio O cara não pode pensar Nisso O cara tem que pegar E E a primeira oportunidade De aparecer O cara pegar Abraçar Fazer o nome Do cara Pra depois Ir evoluindo O cara O cara não vai O cara O cara Pegar um caminhão Com Já com rádio alumínio E alto O cara tem que ter Muito conhecimento Tipo assim Tem que ter alguém Que conheça Já que trabalha Com isso Tipo Como é que eu vou explicar O cara tem que estar Envolvido Entre família Ou alguma coisa assim Que nem a caminhão Porque eu vim De uma família Que ninguém é caminhoneiro Meu pai não é caminhoneiro Meus irmãos não é Meu pai é pedreiro Meu irmão é pedreiro Meus irmãos eram pedreiros Meus primos eram pedreiros Fazia em casa Né Com circunção Essas coisas E eu era pra ser Um pedreiro também Só que não Desviei O ovelha negra Da família E hoje temos aí Cheguei a mudar de cidade Pra trabalhar em caminhão Muitos falam Ah mas na minha cidade Não tem caminhão E não sei o que Cara Se o cara quer O cara vai atrás O cara corre atrás O cara muda de cidade Mora em outro lugar Aluga uma casa Ou mora no caminhão mesmo Se o cara quer o cara tem vontade O cara vai atrás É isso que eu falo O cara não pode desistir Ah tem os tempos ruins Tem as horas ruins Tem tudo Tem dia que não vai dar nada certo Mas tem dia que vai ser bem melhor Que os dias ruins O cara não pode desanimar Meter a cara E se botar lá E olha Isso aqui é a melhor sensação Que tem no mundo É o cara É olha Eu não troco isso aqui por nada Pode me dar uma faculdade Da melhor que tiver E de direito E do que for Eu não troco isso aqui por nada Nada mesmo Não tem Cristo Que possa mudar de profissão Olha o meu pedaço aqui Deu batido Não tem E olha E eu sigo Se um dia eu chegar a sair De caminhão Pra trabalhar em outro lugar Eu nem sei Que profissão o cara vai Mas se Deus quiser Eu não vou sair não Quero trabalhar Atrás do volante Até eu não aguentar mais E vamos se botar Guardar o celular Pra cuidar do trânsito O bagulho tá quente Nesse moço